No mesmo dia que Mourão cria um decreto para nublar a transparência do governo, de modo a proteger claramente a obtenção de dados por parte de jornalistas, por parte da imprensa, e isto vem no sentido, sim, de proteger o Flávio Bolsonaro, nesse mesmo dia que dá esse passo em direção a uma ditadura, feita por um general que, por sua vez, passou a vida toda fazendo discursos de louvação ao período militar, nesse mesmo dia, o ministro da educação, um colombiano que nada sabe de Brasil, que chegou aqui no fim dos anos, no meio dos anos 70, esse colombiano, ministro da educação, vem dizer que no período 64-85 os militares não caíram de Marte, que eles foram chamados para intervir e corrigir a rota da nação, não caíram de Marte, a linguagem o traiu, porque eles caíram exatamente de Marte, Marte é o deus da guerra, é o símbolo da guerra, e eles caíram exatamente de lá, de Marte, eles não vieram para corrigir rota, eles vieram para dar um golpe, eles deram um golpe, eles derrubaram um governo eleito democraticamente, esse governo eleito democraticamente, nada tinha de comunista, aliás, não havia ameaça comunista nenhuma, aliás, a participação dos americanos no golpe de 64 foi meramente estratégica, foi de boca, não deram dinheiro para o Carlos da Cerda, por que que não deram? Porque a CIA passou um relatório mostrando que a ameaça comunista no Brasil era a criação da cabeça do próprio Carlos da Cerda para pegar dinheiro para um golpe que ele queria dar em favor dele, porque ele não conseguia ganhar a eleição, ele queria derrubar o Jango, foi esse o golpe gente, agora, houve população chamando os militares? Houve, isso houve, agora foi toda a população? Não, foi uma classe média anticomunista que chamou os militares, chamou os militares para corrigir uma rota? Talvez, mas o problema é que essa tal de correção de rota virou, na verdade, o maior desvio histórico que nós tivemos, por que? Porque ditadura não se corrige, ditadura, aliás, não corrige nada, ditadura só piora as coisas. E exatamente neste dia de hoje, que o governo Bolsonaro, através do serviço sujo do Mourão, um general, dá passos no sentido da censura, exatamente nesse dia vem esse ministro fazer esse discurso revisionista, errado, e pior, e pior, moralmente, moralmente, completamente comprometido com a não democracia, comprometido com torturadores, comprometido com o pior período que nós tivemos na nossa história. Esse período da margem a interpretações divergentes, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, a percepção de que estávamos sob ditadura é complicada na sociedade brasileira. Aliás, é sempre assim, vejam só, a partir de hoje é mais difícil ter acesso a dados do governo, do jeito que está pondo o decreto. Então, a partir de hoje, desaparece as possibilidades de você fazer acusações a membros do governo, com mais facilidade, dificultam as coisas. Flávio Bolsonaro desaparece por uns tempos da imprensa por conta de novidades de dados. E com isso a percepção da população é amortecida, é arrefecida. É assim que funciona a ditadura, gente. E o que nós estamos vendo são passos em direção a isso, para salvar o filho do presidente, para salvar o presidente. Por que para salvar o presidente? Porque o presidente tem um discurso gravado e que está na internet, onde ele diz claramente isto, as milícias são bem-vindas no Rio de Janeiro. Ele está se dirigindo a um colega da Bahia, ele fala assim, na Bahia não querem milícias? Venham para cá no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro a milícia não faz mal a ninguém. Quem não deve não teme. Ou seja, a lei que o Bolsonaro pede é da milícia. Venham para o Rio de Janeiro, ele diz. Muita gente não conhece o Bolsonaro porque ele sempre foi um deputado lá no Rio. E mesmo quando ele era um deputado federal, ele servia a interesses locais. Então muita gente nunca percebeu esse passado negro, nefasto do malufista. Até porque malufismo também é uma questão de São Paulo. Então também é uma questão regional. Então a população do Brasil não fica sabendo quem é esse cara, que de repente aparece aí para se dizer o salvador da pátria. Mas esse cara é sim um cara que sempre acolheu a milícia. E o filho dele é sim alguém que deu medalha para os milicianos. E sabendo que esses caras estavam presos. E sabendo que eram bandidos. Então não há deturpação do que o Bolsonaro fala. Há atos. Mourão faz um, ministro da educação vem para dar a cobertura intelectual e Bolsonaro e seu filho chegam depois, já protegidos por essas falas e atos. Mas a gravação está aí na internet. Está nos jornais. Bolsonaro não foi conivente com a milícia. Ele a chamou. Ele disse claramente que ele queria que a milícia viesse e que ela seria protegida e bem recompensada. Não estou brincando não, gente. Isso foi falado, está gravado, está gravado em vídeo, está gravado em áudio, está estampado nos jornais. Podem procurar na internet. Eu nem vou reproduzir aqui, porque todo mundo já está reproduzindo. O que eu vou comentar aqui, que pode parecer novidade para vocês, é que estes fatos todos estão ligados sim. Estão ligados sim a ameaças que o Jean Wyllys vem sofrendo e que está fazendo com que ele desista do mandato e vá para o exterior. E por que agora? Porque exatamente agora o Jean Wyllys recebeu uma votação menor do que antes. Ele está desgastado politicamente. Então é a hora de eliminá-lo. Não pense que eles estão brincando contra o Jean Wyllys, não. Porque eles não brincaram contra a Marielle. Eles deram só um aviso e depois a mataram. Agora, o que nós podemos fazer? Se estamos na mão de bandidos, se estamos diante de bandidos que expulsam um deputado do país e o pegam fragilizado. A discussão sobre a fragilização do Jean Wyllys é uma outra questão. Eu sei que ele se fragilizou por erros dele. Mas ele também se fragilizou pelo modo que todos nós os fragilizamos. Jean Wyllys poderia ter força eleitoral muito maior se ele ficasse na oposição junto com o PSOL e fazendo o PSOL ser independente do PT. A medida que ele foi transitando para servir ao PT, ele foi sendo maculado por coisas que ele não fez. Jean Wyllys não tem absolutamente nada a ver com corrupção. Mas a medida que ele foi se aproximando da Dilma e a medida que ele foi fazendo com que o PSOL passasse a ser puxadinho do PT, ele passou a ser visto como uma esquerda que tem a ver com a corrupção. Isso enfraqueceu muito e eu avisei, eu passei vários e-mails, porque nós trocávamos e-mails, eu passei vários e-mails para ele e falei Jean, para com isso, volta ao seu canal, volta ao seu trabalho anterior pelo qual você foi elogiado e foi considerado o melhor deputado da Câmara dos Deputados. E a medida que o governo do PT foi se complicando, muita gente foi se dirigindo para salvar a Dilma por conta de se achar que ela sofreria um golpe. Mas ela não sofreu um golpe, ela passou por um processo de impeachment e o povo não a defendeu porque o PT estava maculado pela questão da corrupção. Não estou falando do tamanho da corrupção, estou falando que houve, estou falando que houve o Mensalão, houve o Petrolão. E justamente no período do Petrolão, o Jean Wyllys volta a apoiar o PT. Isso o enfraqueceu, de modo que ele teve uma votação pequena, um deputado de alto calibre, de alta inteligência, que fez muita coisa, teve uma votação pífia. Isso é reflexo do antipetismo. E nesta hora que ele está fragilizado, que ele já não é uma grande estrela, ele pode morrer? Pode sim, porque é nessa hora que as pessoas pegam. Não esperaram a Marielle chegar ao Senado, porque ela, candidata ao Senado, seria eleita. Não esperaram, a mataram antes. Podem matar o Jean Wyllys, sim, depois. Ele está saindo do Brasil, gente. Ele está praticamente indo para um exílio. No mesmo dia que Flávio Bolsonaro é protegido por uma lei do Mourão, um deputado brasileiro, dos melhores, sai para o exterior. Porque ele teve a coragem de guspir em alguém que está merecendo um guspe. Não é brincadeira isso, gente. Muita gente que se indispõe contra a política de minoria, às vezes até com razão, porque as políticas de minoria, há momentos que elas se comportam de maneira neofascista. Isso é verdade, a gente sabe como é que esses grupos agem. Mas te ameaçar a pauta identitária, falar que ela não tem objetividade e não tem necessidade. E ainda por cima, fazer um tanto faz para o Jean Wyllys nesse momento, isso comigo não. É nesse momento que eu vou dizer que estou solidário ao Jean Wyllys. É nesse momento que eu vou dizer que estou solidário a ele e o que ele precisar de mim para poder ficar bem no exterior. Eu vou ajudá-lo. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu posso conversar com colegas. Posso conversar com amigos que tenho no exterior. Porque nessa hora, gente, quando um brasileiro que lutou por gays, que lutou por lésbica, que lutou pela mulher, que lutou por direitos humanos, como ele lutou. Nessa hora, abandonar esse moço não é, não é de maneira nenhuma. Ser uma pessoa decente. Nós não podemos abandonar esse moço nessa hora. Ele está fragilizado, ele está sendo perseguido, ele está sendo ameaçado. Ele não está sendo ameaçado de brincadeira, não, porque vocês viram a Marielle aí. E agora não se trata mais de ameaça de milícia. Se trata de ameaça de milícia que tem ligação com gente importante que agora a gente sabe o nome. O Brasil todo sabe o nome. E ali a papagaiada do ministro da educação falando bem da ditadura militar e no próprio governo o seu Mourão fazendo decretos ditatoriais. Vocês querem mais? Ou cada um de vocês vai esperar ser atingido por esse tipo de política? Ou vocês acham que não vão ser? Ou vocês acham que tudo isso é só para quem faz política? Ou vocês acham que vocês não vão perder direitos trabalhistas? Ou vocês acham que vocês não vão ser jogados para um emprego terceirizado que não tem mais a carteira de trabalho? Ou vocês acham que esse governo que está aí vai respeitar direitos humanos que todos nós precisamos? Porque todos nós, gente, todos nós, honestos ou desonestos, podemos ser postos nas grades por policiais que não prestam mais absolutamente nenhuma satisfação a ninguém. Que policiais? Os bons? Não. Os milicianos, os que fazem extorsão da população. Prestem bem atenção no dia de hoje, gente. Prestem bem atenção. Porque essas falas não foram desarticuladas. Ato de Mourão junto com ato do ministro da Educação e ao mesmo tempo as ameaças ao Jean Wyllys, fazendo ele sair do país e desistir do mandato. Isso não está desarticulado, gente. Isso faz parte de uma reação governamental que estava preparada e que agora, por conta da imprensa apertar o Flavinho Bolsonaro, ela está sendo detonada. Nós não temos mais que fazer reformas políticas, nós não temos mais que batalhar no Congresso. Tudo isso acabou, gente. Acabou. Nós estamos numa guerra. Numa guerra. Nós estamos numa guerra, gente. Nós temos que começar a conversar com as pessoas, chamar as pessoas, conversar sobre isso. Começar a pensar em advogados para atuar em cada perda de direitos que nós vamos ter. E pôr, sim, a boca no trombone porque um brasileiro, quando sai um brasileiro que defendeu direitos humanos, quando ele é exilado como o Jean Wyllys está sendo, é porque todos nós, gente, até aqueles que nunca defenderam direitos humanos, estão com o passaporte já encomendado pelo governo. E chega, viu? A conta vai chegar para muitos de nós. E para você, trabalhador, que acha que não tem nada a ver com a política, a conta já chegou. Já chegou. Você que não está vendo, você não está vendo a inflação? A inflação está sendo manipulada. Você não está vendo o desemprego que eles falaram que ia retroceder? Cadê? Cadê as medidas? Fizeram nenhuma. Onde está o seu Moro que não está nem aí com essa corrupção toda? Mas uma coisa é certa, gente. Uma coisa nisso, o Brasil está sendo certa e inexorável. Inexorável. A cada dia que passa, a podridão da família Bolsonaro se apresenta ao Brasil todo. Todos aqueles discursos do passado. Porque Bolsonaro, gente, o presidente da república, é o cara que fazia sexo com animais e os matava. Porque fazer sexo com frangos e galinhas e cabritos os prejudica. Você acha que uma pessoa dessas vai ter escrúpulos em prejudicar cada um de nós? Não vai, não tem. E nós vamos ter que ficar preparados. Esses homens do governo, gente, eles já tiveram parentes dele próximos, chefes deles já tiveram em 64 no governo. Agora é dose tripla, porque não tem mais intelectuais juntos. Não tem mais um Roberto Campos, um Delfino Neto, um Simos. O que eles têm é a catraiada. Eles estão libertos para fazer a barbárie. Pense bem. Comece a reagir. Pessoal, aciona o sininho. Dá like no canal. Assina o canal. Mas antes de tudo, gente, vamos profissionalizar isso aqui para poder trabalhar com mais potência. Então, colabora com o Apoice. Se não for com o Apoice, colabora através da conta que está aqui embaixo. Se não for assim, seja membro, porque sendo membro você se aproxima mais do canal. Inclusive na live, que nós vamos fazer. Daqui a pouco eu volto.